Peguei! Peguei! Pegou, Lucas? Peguei! Peguei! Puxa devagar! Nossa! Pera aí, foi pro fundo, eu acho. Pegou mesmo, olha lá! Peguei! Ah, moleque! Minha primeira tentativa! Pera aí, puxa devagar. Soltou, não acredito. Pera aí. Ah, não! Soltou? Ah, não, soltou. Escapou, Luquinha. Ai, tá bom, tá bom. Já viu que acertou. Cadê? Peguei! 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 Escapou até uma hora, mas não foi. Já garantimos um frito já, pai. Já garantiu o frito. Enroscar lá ainda? Ah, ele não pode enroscar lá. Ah, não, eu pulo lá, pai. Se você quiser, pai, já que eu fui errada. Não, eu pulo lá. Não. Não, eu pulo lá. Tem medo aí. Nossa, pai. O terceiro eu tiro. Ele já pegou. A gente pode fazer isso daí na beira do rio, pai? A gente pode? Vamos fazer, pai? E aí moleque Ele tava comendo um peixe aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Trovira, ele comeu a boa e pra isca Vamos lá Tchau